Abre as portas, abre as portas, que Pereira vai chegar Vai quebrando, arrebentando, desmanchando os patuais Vai quebrando, arrebentando, desmanchando os patuais Abre as portas, abre as portas, que Pereira vai chegar Abre as portas, abre as portas, que Pereira vai chegar Vai quebrando, arrebentando, desmanchando os patuais Abre as portas, abre as portas, que Pereira vai chegar Abre as portas, abre as portas, que Pereira vai chegar Vai quebrando, arrebentando, desmanchando os patuais Vai quebrando, arrebentando, desmanchando os patuás Ai, Pereiro bravo, Pereiro bravo, meu Pereiro balançou Pois é, Pereira me cortou, ai, Pereiro bravo, meu Pereiro balançou Pois é, Pereira me cortou, ai, Pereiro bravo, meu Pereiro balançou Pois é, Pereira me cortou, ai, Pereiro bravo, meu Pereiro balançou Eles se chamam Zé Pereira, mora na ponta de areia Eles se chamam Zé Pereira, mora na ponta de areia Pai é bonita, te temer, os inimigos morreram na feia Pai é bom que bateu, inimigo, inimigo, sorriso assim Alá chegou seu Zé Pereira, do rei, do rei, do rei, do rei do pagô Anda cerrado, pode encher, do rei, do rei, do rei do pagô Ele matou pai e matou mãe, do rei, 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 do re E matou a mãe A madrinha de atrecentar Que ele matou, pai e matou a mãe E o padre que ele casou Para o problema